Fala pessoal, o programa Batendo Pernas dessa semana está super especial. Nós viemos conhecer um pouco da história do músico, do fotógrafo David Einstein. Então o programa está imperdível, você não pode perder. É nessa quarta-feira, a partir das 21h30, aqui na sua Sertão TV. Feita para você, então vem bater perna com a gente.